Roberto César, quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo há mais de quarenta anos. Hoje com muita alegria no comando da equipe esportiva de maior audiência em todo o interior de São Paulo. Rádio Central. Conosco, Rádio Vale de Tijucas, em Santa Catarina. Que falta perigosa pro Lanús agora, Zanqueta. É perigosa, frontal contra a meta do goleiro Roberto, Santiago Silva de costas pro gol. Ficou o Sacomã na marcação dele, o Sacomã já tem em cartão amarelo, reclamou bastante do árbitro do jogo ali da falta. Mas houve a falta, né? Um segurando o outro, ficou mais assintoso a falta feita, o lance do Sacomã segurando o Santiago Silva. Falta perigosa, Velasquez ajeitando. Ele ajeita pra fazer a cobrança de falta, camisa número meia, a doze é Velasquez pra bater com a perna esquerda. E quem é que bateria ali com a perna direita, hein? É o Dias. É o Dias. É o Rora Regias. A barreira está ali na meia-lua da grande areia. Dá-lhe laser em todos os jogadores. Correu, bateu o Dias, é gol! Carlos Araújo! Aliás, o gol. Gol do Lanús no Pacaemun. A torcida do Lanús faz a festa, a torcida da Ponte Preta. Fica imudecida no estádio Paulo Machado de Carvalho. Aos treze minutos de jogo, uma falta muito bem batida. Da intermediária, a bola rolou na rede no canto direito do goleiro Roberto. Um para o Lanús, zero para a Ponte Preta. É uma bela cobrança de falta na jogada por cima da barreira. Uma ducha de água fria para cima da torcida da Ponte Preta que fazia a festa no Pacaembu. O Goltes ajeitou a bola, colocou por cima da barreira no canto direito do goleiro Roberto, que deu um passo para o canto esquerdo. Balançou a rede no Pacaembu, agora eu oro no placar e vejo um para o Lanús, zero para a Ponte Preta. Goltes cobrando falta, uma ducha de água fria para cima da torcida ponte pretana. Uma enorme oportunidade para a Ponte Preta, empatar a partida do Pacaembu. O torcedor sente o perfume do goleiro, porque cada um sente o perfume que quer sentir. O coração bate na jugular, momento de expectativa no Pacaembu. Barreira em cima da linha de frente da grande gara, proteção para o canto direito. Wendel e Felipe Bastos, que rufem os tambores, numa partida emocionante. Vamos, os tambores! Vamos, Felipe! Correu, bateu, é gol! Tela, BINTRUEDA, PONDIMO, PCAEMBU! Felipe Bato, Felipe Bato, de perna direita, milimetricamente colocando no fundo do gol de Marquezine. Nossa, como é gostoso ver o chão do Paquembo tremer. Está tremendo. É um momento sublime, um momento ímpar, um momento único. Felipe Bastos empata a partida no Paquembo e faz nascer de novo uma linda esperança no coração do torcedor Ponte Pretano. Felipe Bastos, Felipe Bastos, Felipe Bastos. É preto no branco, é branco no preto, a faixa na camiseta pode vibrar que é gol da Ponte Preta. Ponte Preta, Ponte Preta, isso Ponte Preta, é assim que eu gosto, você está macacatômica no Paquembo. É assim que eu gosto, Ponte, é assim que eu gosto, Ponte, macacatômica no Paquembo. Ponte Preta, olha lá, Felipe, olha lá no placar do Paquembo. Ponte Preta, o Felipe Bastos empata o jogo, cobrando falta. Lemos um, pega lá, Marquezinho. Pega lá que agora é sua, goleiro. E deixa a galera ver se sabe. E pega aí, Vinícius. O golaço de Felipe Bastos, mais um na Copa Sul-Americana. Respondendo ao Turo, belo, gol da equipe argentina. Gol de falta lá, gol de falta cá. Pra trazer de novo a emoção e a esperança do torcedor Ponte Preta, que volta a gritar alto no Paquembo. Torcedores de todas as idades emocionados e sentindo que a Ponte pode, sim, voltar a ficar na frente do placar. Jogo empatado. 1 a 1, Ponte Lanús no Paquembo. Que festa do torcedor no Paquembo. Que alegria da pátria Ponte Preta. Os torcedores se abraçam. Os torcedores choram. Pode chorar que vale.